Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Bíblia Passo a Passo. Estamos estudando toda a Bíblia, estamos especificamente no livro de Provérbios. Chegamos hoje no Provérbios capítulo 13. Vamos a todos os versículos. Versículo de número 1 para nós iniciados. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Então o filho que ele é sábio, ele ouve o pai, ele ouve a mãe, ele ouve o pastor, ele ouve todo mundo. Ele é esperto, ele é submisso, mas só que o escarnecedor não escuta a repreensão. Então acaba sofrendo a pena lá na frente. Quantos jovens estão morrendo cedo, por quê? Porque não ouve, os pais não ouvem as autoridades, aqueles que têm realmente o conselho para dar. Escarnecem ainda, brincam, zombam e acabam pagando um preço muito caro lá na frente. Versículo 2 e 3. Deus está dizendo aqui para a gente não falar demais, a gente preservar os lábios, só falar aquilo que deve, aquilo que for justo aos olhos de Deus. Quem fala muito, geralmente fala da vida dos outros. E aí acaba se perdendo e tem muita perturbação, porque vai atrair demônios e atrair a ira de ser humano também para ele. Versículo 4. O preguiçoso deseja e nada alcança, mas os diligentes têm satisfeitos seus desejos. O preguiçoso deseja. Ele sonha com a casa própria, ele sonha em ter dinheiro, ele sonha em construir várias coisas na vida dele, mas ele nunca tem, porque ele não tem coragem de trabalhar. Porque adianta ter sonhos se a gente não tem disposição para o trabalho. Mas só que os diligentes têm satisfeitos os seus desejos. Versículo de número 5. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio é causa de vergonha e desgraça. Então se nós somos justos, a gente odeia a mentira, mas o ímpio é causa de vergonha e desgraça para a sua família, para as pessoas e para Deus também. Versículo 6. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtorna o pecador. A justiça que é Deus, Deus ele guarda aquele que é sincero, mas só que a impiedade transtorna o pecador. Se nós formos ímpios, ou seja, começar a falar mentira e prejudicar o próximo, Deus não vai nos guardar. Mas se nós formos justos, Deus vai guardar, se formos sinceros diante de Deus e justos, Deus vai nos guardar de todo o mal. Versículo 7. Uns se dizem ricos sem ter nada, outros se dizem pobres tendo grandes riquezas. Olha que legal esse entendimento. Uns se dizem ricos e não tem nada. Realmente, tem muita gente que tira onda e não tem nada. posta no Facebook, no Zap, com roupa nova, aquela coisa. Não tem nada dentro de casa. Está com as dívidas todas altas, não tem como pagar suas dívidas. Está tirando onda com roupa nova, está tirando onda no restaurante e tal. Tem muita gente assim. E tem também aqueles que se dizem pobres, mas tem grandes riquezas. Não é só a riqueza financeira que Salomão está dizendo aqui. Mas também aqui as pessoas falam que não sou nada. O que é isso? Você é filho de Deus. Você tem grande riqueza. Porque às vezes também você não tem dinheiro nenhum, mas você tem o Senhor. Você tem os dons na sua vida. Você tem fé. Você tem disposição. Então riqueza aqui não é só riqueza financeira. É riqueza também espiritual. Nunca diga que você é pobre, porque você não é. Porque Jesus dentro de você é rico e tem tudo para te dar. Não só de prosperidade, mas também a vida eterna, a salvação, o perdão dos pecados, dons do Espírito, dentre outras coisas. Versículo 8. O resgate da vida do homem rico são as suas riquezas, mas o pobre não recebe ameaças. Aí que tal? O rico, por exemplo, a pessoa tira onda. Eu enriqueci, eu estou cheio de dinheiro. É, mas cuidado. Tem gente de olho em você. Ah, você vai ter mais perigo. Você pode ser sequestrado. Que Deus te guarde. Mas isso pode acontecer. Agora o pobre, ninguém quer sequestrar o pobre. Porque ele não tem nada para oferecer. É isso que o Salomão fala. É engraçado aqui, mas é a verdade do nosso dia a dia. O pobre não recebe ameaças. Porque ele não tem nada para oferecer financeiramente, dizendo. Versículo 9. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Então se somos justos, a nossa luz vai brilhar. O que é a nossa luz? A presença do Espírito Santo. Quando você é justo e chega num lugar, as pessoas sentem a presença de Deus. Porque você irradia a luz de Deus. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Mas só que as pessoas, quando são ímpias, as lâmpadas delas vão se apagar. Ou seja, você vai olhar para a pessoa, você não tem nada para te oferecer. Eu já vi pessoas, até na minha igreja mesmo, que eram muito usadas por Deus e desviaram. Você olha e encontra uma pessoa na rua. Meu Deus, a lâmpada está apagada. A pessoa não tem aquele brilho. Não tem aquela unção. Não tem aquela vida. É verdade esse texto aqui mesmo. Versículo 10. Então, se você é uma pessoa soberba, você só vai ficar contendendo. Não contenda, não briga, não discuta. Você é soberba. Abaixa a cabeça, seja humilde. Perca a discussão, mas ganha um amigo. E ganha a presença de Deus na sua vida e a aprovação. Então, com os que se aposselham, se acham a sabedoria. Busque conselho. Não seja precipitado. Se ache melhor que os outros, comece a discutir com os outros, porque Deus não gosta disso. Versículo 11. Quando a gente começa a enriquecer rápido, a gente não tem estrutura. Eu vi uma reportagem uma vez de um homem que ele ganhou na loteria. E aí, depois de um tempo, entrevistaram a mulher dele. E a mulher dele falou assim, a pior coisa que aconteceu foi a gente ganhar na loteria. Porque o meu marido sumiu com outra, nunca mais apareceu e abandonou os filhos. Está vendo, irmãos? Nem todo mundo tem estrutura para a riqueza. Tem gente que começa a ganhar dinheiro, desvia da igreja. Tem gente que começa a ganhar dinheiro, começa a humilhar os outros. Então, agora, quando a pessoa ganha pouco a pouco, Deus vai trabalhando, vai dando estrutura para a pessoa. Mas as pressas, quando a gente recebe muito dinheiro, Deus não trabalhou em nós ainda. Então, o dinheiro vai, muitas vezes, nos levar para a perdição e até para o inferno. Versículo 12. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Realmente. Se você fica esperando muito uma coisa acontecer e não acontece, você fica até doente. Doente na fé. Você fica doente fisicamente mesmo. Por quê? Porque a esperança adiada faz adoecer. Mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Então, Deus vai cumprir os nossos desejos. Só que eu não entendo dele. Então, vamos esperar, porque Deus sabe como agir. Se você é uma pessoa que despreza a palavra de Deus, quando o pregador prega e você é dano a rir, você começa a rir. Você vai para a lanchonete, você fica mexendo no celular, você está desprezando a palavra, você vai perecer. Você vai sofrer. Mas se você respeita o mandamento, você vai ser recompensado. Recompensado com as bênçãos do céu e a tua vida vai para frente. Não vai ficar travada, não. Versículo 14 O ensino do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Versículo 15 O bom entendimento alcança favor, mas o caminho dos ímpios é áspero. O caminho dos ímpios é áspero, não é liso. E vai ter muita complicação. Mas se formos justos aos olhos do Senhor, se formos sábios, nós vamos nos desviar da morte. Deus vai nos livrar da morte. Quando tiver um laço de morte contra nós, Deus vai nos desviar, porque somos sábios. Versículo 16 Todo prudente procede com conhecimento, mas o tolo expõe a sua loucura. Se somos prudentes, a gente expõe o conhecimento pelas palavras, mas o tolo expõe loucura. Como assim? Mas se falar coisa não tem nada a ver. Falar mal dos outros, por exemplo, loucura. Perseguir os outros dentro da igreja. Parar de falar com a pessoa, pegar e montar grupinho dentro da igreja para poder atacar o irmão. Isso é coisa diabólica. Então o tolo expõe a sua loucura quando fala e quando age. Versículo 17 O mau mensageiro cai em dificuldades, mas o embaixador fiel é saúde. É ruim você falar para o mensageiro assim, você pode mandar aquele recado para a pessoa? E a pessoa chega lá e dá outro recado, ou então fala totalmente ao contrário. Nós que somos pastores, temos que ficar muito espertos. Porque às vezes as ovelhas chegam e falam assim, o fulano falou isso de você. Mas às vezes não falou daquele jeito. A pessoa é um mau mensageiro. Então ela cai em dificuldade e se você acreditar nela, você também cai. Mas o embaixador fiel é saúde. Então nós temos que procurar essas pessoas que são embaixadores fiéis. Que sabem dar as notícias e dar os recados com equidade e justiça. Versículo 18 Então quando a gente ouve a disciplina, nós vamos prosperar na vida. Mas quando a gente não dá o ouvido, a gente vai ter muitas complicações. Então vamos ouvir a disciplina do Senhor e ouvir a sua correção e aceitá-la. Versículo 19 O desejo cumprido deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. O mal, as pessoas que são loucas não gostam de se apartar do mal. Ó, apartar-se do mal é abominação para os loucos. Não, não, não quero fazer isso não. Eu tenho que pegar essa mulher. Eu tenho que matar esse cara, entendeu? Eu tenho que roubar esse dinheiro porque eu estou passando dificuldade. É abominação se afastar do mal. Então eles são loucos. Então nós não podemos abraçar o mal de jeito nenhum. Versículo 20 Anda com o sábio e será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Com quem temos andado? Se a gente anda com pessoas sábias, claro que a gente vai ser mais sábios, porque a gente vai ouvir conselhos sábios. Mas se a gente anda com os tolos, nós vamos sofrer aflição, porque o tolo nos leva para o caminho do sofrimento. O tolo é maluco, ele vai em cada lugar, fala cada coisa, arruma outras amizades estranhas, se envolve com cada tipo de pessoa. E se você está ali no meio, você pode ser preso. Você pode morrer. Quantas pessoas estavam na esquina junto com pessoas que não prestam? E quando foram matar a pessoa, mataram ele também, o justo, ou o que se considera justo, por queima de arquivo. Então quem anda com tolos sofre aflição mesmo. Versículo 21 O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O mal aqui é o diabo, né? Ele vai perseguir os pecadores, mas os justos são recompensados com o bem. Recompensar para nós se formos justos aos olhos do Senhor. Versículo de número 22 e 23 O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A abundância de mantimento pode haver na lavoura do pobre, mas a injustiça a dissipa. Então Deus está falando que se formos retos ao Senhor, nós vamos deixar herança para os filhos dos filhos. Mas só que a riqueza do pecador é depositada para o justo. Se você é pecador, você está ganhando muito dinheiro. Seu dinheiro vai acabar. Quando você morrer, esse dinheiro vai ficar aí e vai ser dissipado e vai ser entregue para a pessoa que é justa. Então não adianta ser pecador. Você vai tirar onda de 10 anos, 15 anos, 20, mas depois você vai perder tudo que você tem. Então nós temos que fazer a vontade do Senhor. Versículo 24 O que retém a vara odeia seu filho, mas o que eu amo a seu tempo disciplina. Tem que disciplinar o filho. E aqui vara não é bater, é a vara da correção. Quantos homens de Deus estão falando isso aqui, ensinando que pode pegar a vara e dar para o seu filho. Gente, vê se Deus vai mandar ser violento com o filho. Aqui é a vara da correção, é a disciplina, é chamar atenção, é colocar de castigo. Não é bater. Violência gera violência. Se bater fosse aprovado por Deus, Jesus batia nos outros. Quando não gostava do que o Pedro falou, dava um tapa na cara de Pedro, dava um chute em Tiago. Lógico que não, meus irmãos. Aqui está dizendo que a vara da correção é a vara da correção. Então, o que retém a vara odeia seu filho. Tem que corrigir. Se você não corrigir seu filho, ele pode parar no hospital, na cadeia e até no inferno. Tem que corrigir. E quem o ama, há seu tempo disciplina. Tudo tem o tempo disciplinar. Tem gente que quer disciplinar um menino de dois anos e não está nem entendendo o que está acontecendo. Tem que ser tudo no tempo de Deus e de acordo com a estrutura do filho. Então, quando nós buscamos a Deus, Deus nos dá esse conhecimento. Versículo 25, quando nós fecharmos. O justo come até ficar satisfeito, mas o estômago dos ímpios passa fome. É até engraçado. Tem alguns versículos que eu acho graça, embora seja sério, mas é engraçado. O justo come até ficar satisfeito, mas o estômago dos ímpios passa fome. Eu quero dizer, quando a gente é reto diante do Senhor, o Senhor supra a nossa necessidade. Ele dá um jeito daquele mantimento chegar até nós. Deus é tremendo. Quando a gente está desempregado, eu fiquei sete anos desempregado, mas nunca deixei de comer sobremesa e carne todos os dias. Você acredita nisso? É milagre. Por quê? Quando a gente é justo aos olhos do Senhor e faz o que é agradável ao Pai, o Pai toca as pessoas para nos ajudar. O Pai dá um jeito, ele abre uma porta, a gente faz um bico, mas a gente não fica sem. Mas só que o ímpio, o estômago deles passa fome. Eles desejam e nada tem. E ficam aí perambulando pela vida, mendigando. Isso aqui também indica a vida espiritual. Que quando o crente é justo diante do Senhor, ele está alimentado da palavra do Senhor. Agora você está sendo alimentado hoje. Mas o ímpio não busca a palavra, não tem força para ler a Bíblia, e não vai na igreja, então ele passa fome da palavra de Deus. Está entendendo? Esse foi mais um nosso programa Bíblia passo a passo. Nós estudamos mais um capítulo do livro de provérbios. E você está convidado a estudar mais conosco através do nosso canal no YouTube, www.youtube.com. Apóstolo Ivani Vira Largo. Se inscreva lá e você vai ser muito edificado. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio. Se Deus quiser.